Élder Barbalho entrando na modinha da dança de Ladinho. Vocês já viram o post que ele fez nas redes sociais dele? Que coisa mais fofinha, hein, gente? Élder segue com uma equipe de marketing, ó, bem atualizada. Usando sempre esses desafios de momento e essas trends que fazem sucesso nessa geração TikTok. Que, infelizmente, se interessam muito pouco ou quase nada por política. E acaba achando fofinho ver o Élder entrando nessas modinhas. Mal eles sabem o que esse cidadão anda fazendo à frente do governo do estado. Mas essa última dancinha dele aí me fez lembrar um meme que eu vi há alguns dias atrás. Era mais ou menos assim.